Música Estamos aqui na AutoSteele, acompanhando a substituição radiador da transmissão automática de uma BMW X1 O que acontece com esse radiador? Foi prejudicado pela falta de aditivo no radiador Muitas vezes o usuário mesmo, uma pessoa que não tem uma certa noção da qualidade do aditivo coloca um aditivo de baixa qualidade O que acontece? Corrói o radiador e logicamente outras partes periféricas do mesmo Agora após a substituição do radiador vai ter que ser feita uma limpeza do sistema de arrefecimento com o produto da AutoPlasti Fuel Clean porque dificilmente você conseguiria tirar esse óleo que está acumulado dentro do radiador e na parte interna do motor Você vai ter que fazer várias limpezas para remover Com o Fuel Clean você vai ser rápida Você que costuma comprar aditivo pelo preço e não pela qualidade Olha o que acontece Um trocador de calor da transmissão automática O que acontece? Ele fura corrosão interna E mistura a água com o óleo do câmbio passa para a água Ainda bem que o óleo do câmbio passou para a água Se fosse a função inversa A água passar para a transmissão Você teria perda total do câmbio Câmbio desse que nada menos que custa um reparo desse mais de 15 mil reais No caso aqui vai ser trocado esse radiador Que faz a refrigeração do óleo da transmissão Vai ter que efetuar a limpeza do sistema Usando o produto da AutoPlasti Fuel Clean Porque você para tirar esse óleo que está acumulado dentro do motor E no reservatório do radiador Praticamente impossível você fazer a limpeza sem usar produtos apropriados para limpar Então vocês vão ver a dica como que faz Vamos fazer a substituição desse radiador Esse radiador que foi testado também Para descargo de consciência foi tirado o radiador de óleo E feito o teste nele Não foi constatado o vazamento do mesmo Você vê um radiador com um preço elevado Que vai ter que ser substituído Fica essa dica para vocês Sempre usar aditivo de qualidade Para não ter o problema de corrosão no sistema É muito comum acontecer esse problema De usar aditivo de baixa qualidade Ou até os aditivos que até tem nome no mercado Que não presta Que é pior que você usasse água pura Beleza? Fica essa dica para vocês aí Fica essa dica para você